Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando-o, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Que Deus possa abençoar a leitura da palavra No nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem se sentar. Essa noite, é um pensamento simples. Nós já temos lido no livro de Atos. Nós temos visto os apóstolos. Como eles estavam felizes. Algo tinha acontecido com eles. Então, essa noite, esse tema que eu vou falar com vocês é a experiência pessoal com Deus. A tua experiência pessoal. Cada um aqui, é necessário que tenha a tua própria pessoal experiência com Deus. E se você ainda não a teve, então, nessa noite, você pode ter a tua experiência. Cada cristão tem que ter uma experiência pessoal com o seu Criador. Você não pode ser um cristão sem ter uma experiência pessoal. Sem algo que tenha acontecido entre você e Deus. Tem que haver um toque. Algo que você sente, Deus está tratando comigo. É algo. Uma experiência com Deus. Então, aquilo faz com que você se torne um cristão. Sem uma experiência com Deus. Não somos cristãos, igreja. Porque nós não conhecemos nada de cristianismo. Mas quando você tem uma experiência pessoal. Você é mudado. Você entende a Deus. Então, os apóstolos estavam felizes. Porque algo tinha acontecido com eles. O Espírito Santo tinha descido. Vocês lembram? Eles estavam ali esperando naquele aposento alto. E a promessa era que eles fossem e esperassem pelo Espírito Santo. E eles estavam ali naquele aposento alto esperando. Até que o Espírito Santo desceu. Então, vocês podiam ver eles gritando na igreja. Dizendo, aleluia! Louvado seja Deus! Por quê? Algo tinha acontecido. O Espírito Santo tinha vindo. O Espírito Santo que eles esperavam vir do céu. Tinha descido sobre eles. Então, eles estavam diferentes. O medo tinha saído. Tudo aquilo daquele elemento humano tinha saído. Eles estavam diferentes agora. Então, vocês ouviam eles na igreja. Eles se levantavam. Eles se levantavam. E diziam, louvado seja Deus! Nós somos cheios do Espírito Santo! É isso que a igreja precisa estar cheia nessa noite. Quando você recebe o Espírito Santo, é o tempo em que você age de uma maneira diferente na igreja. Você deixa de ter medo das coisas. Porque Deus tem vindo. E Ele tem entrado em sua igreja. Entrado no seu povo. Então, Pedro e João... Eles estavam lá do lado de fora. Eles estavam ali encontrando alguém que pedia esmola. Oh, eu preciso de um dinheiro. Eu preciso de um dinheiro. Mas agora... Pedro e João eram diferentes. Estavam cheios do Espírito Santo. Ele disse, ouro e prata nós não temos. Mas o que nós temos... No nome do Senhor Jesus... Levanta. Caminha. Volte para casa. Nós temos o poder... No nome do Senhor Jesus. É assim que a igreja deve agir. Mesmo que você diga, não tenho nem ouro e nem prata. Mas o que eu tenho... É o nome do Senhor Jesus. Caminha. Vá livre. Esse é o poder que a tem que habitar na igreja. E é uma promessa. Eu vos darei o Espírito Santo. Até os confins do mundo. Não foi só em Jerusalém. Não foi só na Judéia. Mas foi para os confins do mundo. Até aqui no Brasil. Nós temos a mesma promessa. Lá na América. Temos a mesma promessa. Lá na África. Temos a mesma promessa. O Espírito Santo que viria. E quando ele invade a igreja. Você é mudado. Olha o que os apóstolos fizeram. Olha o que Jesus Cristo estava fazendo. Tudo o que eles fizeram, a igreja também vai fazer. E em meu nome vocês expulsarão o demônio. Vocês colocarão as mãos nos infernos. E eles sararão. É uma promessa. Para a igreja. Não para o indivíduo. Mas para a igreja. É nossa promessa. E nós a temos esta noite. Louvado seja Deus. A promessa descansa em nós. Não é apenas para os apóstolos. Não foi apenas para o nosso profeta. Mas ela foi para todo mundo. Aqueles que carregam a palavra de Deus. A promessa é para você. Você não tem que sair e ficar com medo. Quando você recebe o Espírito Santo. Ele tira o medo fora. E você olha para as coisas de uma maneira diferente. Porque não é você fazendo. É Ele, o Espírito Santo. Dentro de você. Fazendo as obras. Aleluia. Não é nós. É o Espírito Santo. Quando você tem uma experiência pessoal com Deus. Você vê que não é você. Aquilo te humilha. E o que você faz. Aquilo é algo que te humilha. Porque você sabe que não é você fazendo. Não é pelo meu poder. É o poder de Jesus. Trabalhando em sua igreja. Uma experiência. Sem a experiência. Nós não podemos agradar a Deus. Mesmo quando você vai nadar. Você precisa aprender com alguém que tem experiência na água. Para que Ele não te diga. Não vai mais ali que é fundo. Porque Ele tem uma experiência. Até mesmo nós nessa caminhada como cristãos. Nós temos as pessoas que têm tido experiência com Deus. E quando temos um problema. Aí nós viemos a elas. E pedimos a elas. Como que eu devo proceder. Por quê? Porque eles têm experiência com Deus. Sem uma experiência. Com Deus. Você não pode entender as coisas. Mas quando você tem uma experiência. Quando ventos de doutrinas vêm. Quando você tem uma experiência. Você apenas diz à igreja. Isso são ventos. De doutrinas erradas. Não se preocupe. Já vai cessar. A palavra de Deus permanecerá. A verdade de Deus permanecerá. Por quê? Porque eu tenho uma experiência. E se você não tem experiência. Você é varrido. É levado. Você é balançado para lá. E balançado. Amanhã você está ali. No outro dia 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 você está ali. Por quê? Porque você ainda não teve uma experiência. Mas quando você tem uma experiência com Deus. Quando o lobo vem. Você conhece ele. Que aquele é um lobo. E o dever do pastor. É cuidar das suas ovelhas. E quando o lobo vem. Ele se coloca de pé aqui. E bate no lobo. Por quê? Porque ele é um atalaia. Louvado seja Deus. Vamos tomar por exemplo. Moisés. Moisés era um profeta de Deus. Ordenado para aquela missão. Com sinais e maravilhas seguindo ele. Ele era um profeta de Deus. Mas quando estava no Egito. Antes de Deus chamar ele. Ele queria fazer o trabalho. A obra para Deus. Sem haver sido chamado. Vocês lembram quando Israel estava na escravidão. Estavam em problemas. Carregando os tijolos. Eles levavam os tijolos. E Moisés. Sendo um redentor para aquele grupo. Algo nele. Estava dizendo a ele. Estes são meus irmãos. Estes são meus filhos. E ele matou um egípcio. Tentando ajudá-los. E quando eles viram aquilo. Porque eles não sabiam. Eles disseram. Oh, você quer nos matar? Como você matou aquele egípcio? Ele disse. Fica quieto. Sou amigo de vocês. Eles disseram. Não, não. Você quer nos matar? E Moisés foi frustrado. Moisés ficou frustrado. Ele ficou frustrado. Ele saiu do Egito. E ele foi para o deserto. O homem de Deus fracassado. Eu queria ajudar eles. Mas eles não puderam ver isso. Muitas vezes é assim que nós procedemos. As pessoas não te entendem. Você quer ajudar eles. E aí você fica desesperado. E quando ele estava desesperado. Quando ele estava no deserto. Olhando pelas ovelhas do seu sogro. Ele viu uma sarça que ardia. Igreja. Quando você entra em desespero. É quando Deus vem. Quando você está tão desesperado. Quando você diz. Agora acabou para mim. Aquele é o momento em que Deus vem. Ele espera o momento certo. Eu e você somos apressados. Nós queremos que Deus se mova agora. Mas Deus. Ele tem o tempo certo. Ele conhece você. Ele conhece seus filhos. E quando Moisés estava olhando aquela sarça queimar. Houve uma atração. Você sabe. O Espírito Santo. Ele atrai você. Eu posso ver aquela sarça. Ela queima. Mas ela não é consumida. O que está acontecendo? E ele aproximou-se. Mais próximo. E quando ele ficou bem perto. Uma voz saiu. Moisés. Tira sua sandália. Porque o lugar onde você pisa é santo. Eu sou quem eu sou. Oh, que coisa. Aquilo mudou Moisés. Ele não foi mais o mesmo. Ele se tornou diferente. Por quê? Ele encontrou a Deus naquela sarça ardente. Igreja. Antes de vir atrás desse púlpito. Vamos encontrar a Deusa numa sarça ardente. Vamos ter uma experiência pessoal com ele primeiro. Quando você tem experiência pessoal. Então você pode vir atrás do púlpito. Não vamos apenas nos apressar. Para fazer a obra de Deus. É bom fazer isso. Mas vamos primeiro encontrar a Deus. Lá na sarça ardente. E quando você o encontra. Então você age diferente. Você é igreja. Nós temos que chorar. Para clamar. Para ter uma experiência pessoal. Com Deus. Porque então. Moisés. Moisés. Antes apenas ouvia falar de Deus. Não tinha encontrado a Deus. Face a face. Mas naquela vez. Ele o tinha encontrado face a face. E aquilo mudou ele. Ele estava corajoso. E ele. E Deus feriu a sua mão com lepra. Para ele poder ensinar. Que ele era um Deus curador. E a mão dele estava com lepra. E ele disse. Coloque no teu peito. E tire ela de novo. E quando ele tirou ela. Ela estava curada. Este Deus. Aonde quer que nós vamos. Ele é o nosso curador. Não se deixe ser enganado. Este Deus que nós cremos. Ele tem sinais e maravilhas que seguem. Por quê? Porque ele gosta de mostrar quem ele é. Que ele é Deus. Que ele é Deus. Ele é um curador. E ele é um curador. Nós não queremos um Deus que não tem poder de cura. Não. Nós não queremos um Deus que se move conosco. E quando eu estou para baixo. Ele chega em mim. E fala assim. Vem meu filho. Suba. Quando eu tenho pecado. E me sinto tão condenado. Ele joga o sangue. Ele diz. Entra embaixo do meu sangue. Não vou te enxergar com os meus olhos. Porque você não é digno. Mas o meu sangue. Jesus Cristo. Está ali. E daí ele vem. E ele vê o seu sangue. E ele vê você. Ninguém é digno. Mas Jesus Cristo. Foi digno. Ele morreu por você. Então ele olha o sangue. E ele vê o reflexo. Ele já te conhecia antes da fundação do mundo. Que você chegará no céu. Você não foi. Você não está. Não está no céu essa noite só. Você já chegou ao céu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Esse aqui é apenas um drama. Nós estamos no caminho. E nessa jornada. Há frustrações. Nessa jornada. Nós ficamos frustrados. Às vezes nós nos sentimos com fome. Por quê? Porque estamos na jornada. E nessa jornada. Ele está conosco. Quando você está para baixo. Ele te levanta. E ele diz. Venha. Você é meu filho. Quando você está com fome. Você vem. Você vem. Ele vem e te alimenta. Quando você não tem o emprego. Ele vem. E te dá o emprego. Por quê? Porque ele quer mostrar que ele está junto contigo. Você se adoece. E ele é um curador. Igreja. Quando você adoece. Mas a tua doença faz com que ele seja magnificado. Igreja. Você cai em pecado. Para que ele possa te salvar. E ele diz. Meu irmão. Vem aqui. Você é salvo. O sangue de Jesus Cristo. Ele te limpa. Ele tira isso de você. Ele tira isso de você. E quando você entra por aquelas portas. Você é diferente. E alguém pode dizer. Aquele ali é um pecador. E você diz para eles. Jesus Cristo. Me lavou. Sou livre. É Jesus. Quem nos lava. Louvado seja Deus. Então Moisés estava diferente. Ele foi ao Egito. E ele disse a sua esposa. Vou ao Egito. Para libertar o povo. Nas mãos de Faraó. E a esposa dele disse. Mas como? Ele disse. Sim. Um homem invadindo o Egito. Quando Jesus veio em você. Você se tornou a invasão de um homem. De uma pessoa sobre demônios. Ou contra qualquer problema. Você se tornou um vencedor. Porque Cristo. Ele tem vindo a você. Não precisamos da maioria. Jesus Cristo só precisa de uma pessoa. E ela é você. E eu. Para fazer o trabalho de Deus. Para que nós possamos sair da cidade. E testificar. Nós não temos medo de demônios. Nós não temos vergonha de Jesus. Nós não temos vergonha de Jesus. Podemos entrar em qualquer lugar. E dizer ao povo. Jesus Cristo vive. Até no trabalho. Você diz às pessoas. Jesus Cristo vive. Você sabe por que pessoas caem em pecado? Eu quero contar para você por que caímos em pecado. É porque. Não testificamos sobre Jesus. Nós encontramos Jesus aqui. Mas quando estamos lá fora. Agimos diferente. Quando você está na igreja. Nós nos assentamos como agora. Amém. 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 Você sai lá fora. E você age diferente. Então o diabo vem. Mas nós deveríamos ser os mesmos. Os mesmos dentro da igreja. E lá fora os mesmos. Em qualquer lugar. Ser os mesmos. Então o diabo não se aproxima. Você está dirigindo um carro. E você está falando sobre Jesus. Oh Jesus é tão bom. Oh Jesus é tão bom. O diabo não chega. Você está trabalhando. E você está cantando. Oh things are possible. Todas as coisas são possíveis. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. O diabo não consegue chegar perto. Você está na sua casa. Você está ali na lavanderia. E você está cantando lá. Oh Lord. Things are possible. Todas as coisas são possíveis Senhor. O diabo diz. Não, não, não. O diabo diz. Não, não, não. Esse aqui. Deixa quieto. E ele sai atrás de outro. Procurando outra pessoa. Não você. Porque você tem vencido. Essa é a experiência pessoal. E você só consegue ter ela. Você só pode chegar a isso. Quando você tem uma experiência pessoal com Deus. Então Moisés. Ele entra no Egito. Um homem. Ele tem uma visão diferente. Mas ele tem uma visão diferente. Ele não é mais o mesmo. Ele é uma pessoa mudada. Ele vai lá. E porque ele vai ali. Porque Deus está com ele. Ele está diferente. E o que nós precisamos esta noite. É sermos diferentes. Que aquela velha natureza morra. Seja alguém diferente. Deixa aquela pessoa velha morrer. Por que você precisa do teu eu velho? Deixa o teu eu velho morrer. Aquele espírito de ira morrer. Aquele espírito de adultério morrer. Aquele espírito de falar mal morrer. Aquele espírito de inveja morrer. Aquele espírito de coisas malignas morrer. E agora. Uma nova vida vem. E entra em você. Então você se torna diferente. Quando você entra aqui. Você não sente condenação. Você se sente bem. Você se sente bem. Porque aquela pessoa velha morreu. E uma nova vida tem vindo. Vamos aceitar a nova vida que ela venha. E aquela velha pessoa que ela morra. E você se torna doce. Você desfruta das pregações. E aquilo que é pregado. Você come e diz amém. Porque você é livre. Aquela pessoa velha morreu. E a nova vida de Jesus tem entrado. Então você ama a Deus. E o teu coração ama a Ele. E você faz tudo em nome do Senhor Jesus. Ele se torna teu amigo. E você consegue caminhar junto com Ele. Aleluia. Ele não está longe. Ele está sempre do teu lado. Você apenas precisa se abrir. E diz. Entra no meu coração. Para que essa pessoa velha morra. Não segure com Ele. Não fica com aquela pessoa velha. Chuta ela. Não fique com peninha e compaixão com o diabo. Aquilo que Ele estiver perturbando você. É atrasar você. De ter essa experiência pessoal com Deus. Faça Ele sair. Então a nova vida vem. E quando Jesus vem. Você vê dons do Senhor saindo. Línguas estranhas saindo. A interpretação saindo. Testemunhos de coisas acontecendo. Estamos todos em um Espírito. Em um acordo. Em um Espírito. Em uma fé. Marchando. Esperando pela segunda vinda de Jesus. É isso que nós queremos. A igreja. Sem mancha e sem ruga. Foi o que Deus prometeu. E você obtém aquilo. Não outra pessoa. Você. Você mesmo. Louvado seja Deus. Vamos falar de Davi. Então vamos aguardar que o Espírito Santo ele desça. Então eu vou encerrar ali. Deus é bom a igreja. Davi. Ele era um pastor. Cuidando das ovelhas do pai dele. Um menininho bem jovem. E ele era. E Saul era um guerreiro. E ali eles estavam naquela guerra. E ali havia aquele grande gigante. Com o nome de Golias. E Golias estava atormentando os filhos de Deus. E Saul não conseguia fazer nada a respeito. O tempo dele tinha chegado ao final. E ali estava um Israel no vale tremendo. E aquele gigante. Estava se gavando. Ah, eu vou matar a todos. Sabe como que o diabo ele age quando ele tem uma mão de vantagem sobre você. Ele gosta de se vangloriar. E quando você está doente. Ele diz. Você não vai ser curado. Você vai morrer. Eu sou câncer. Eu sou a diabete. Ele te ameaça. E quando você não tem uma experiência com Deus. Você fica ali chorando. Mas quando você tem uma experiência com Deus. Você diz para o câncer. Que você não faz parte do meu corpo. E eu sei que meu Deus é um curador. E você diz para cada probleminha. Você não faz parte de mim. Isso é o resultado de uma experiência. Com Deus. E você diz. Você é diabo. Você não faz parte. Eu não te quero. Sou um filho de Deus. E Davi chegou. E ele viu os irmãos dele. Tremendo ali no vale. O que está acontecendo? Quer dizer que vocês estão com medo desse incircunciso? Ele está atormentando. Ele está atormentando os filhos de Deus? Esse incircunciso? Essa é a linguagem de um crente. E Saúl disse. Fecha a boca. Tem um gigante ali fora. Você sabe? Quando alguém está desviado. Eles acabam elevando o satanás. Por quê? Porque estão desviados. Não tem a Cristo. Então ficam lá elevando o diabo. Essa doença. Vai te matar. Toma cuidado. Oh, esse problema. Na igreja. Isso aí vai ficar mal. Esse problema. Vai ficar mal. Por quê? Eles estão sem a experiência. Cristo não está neles. E olha Davi aqui. Ele disse. Esse aqui? Olha. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um leão. Eu nocautei ele. E quando ele se levantou contra mim. Eu matei ele. Essa é a experiência. E quando veio um urso. Eu estava cuidando só das ovelhas do meu pai. Mas quando eu vi aquele urso vindo. Para devorar ovelhas do meu pai. Eu fui contra ele. E eu matei ele. Quanto mais esse povo incircunciso. Nas mãos dos filhos de Deus. Igreja. Quando você tem a Cristo. Você não magnifica o diabo. Você não magnifica um problema. Você diminui o problema. Porque dentro de você. Aquele que mora dentro de você. É maior do que qualquer problema. Nós temos muitos testemunhos. Não tenho muito tempo de falar sobre eles. Mas eu quero lhes dizer. Que Deus. É mais do que capaz. Aquele que mora dentro de você. É mais do que capaz. O que você precisa fazer. Aceite. Do teu coração. Que Jesus Cristo. Tu és o meu Redentor. Jesus Cristo. Tu és o meu curador. Jesus Cristo. Tu és a minha salvação. Jesus Cristo. Tu és tudo para mim. Aquilo tudo que estava em Deus. Foi derramado em seu Filho Cristo. E tudo que estava em Cristo. Foi derramado em quem? Em você. A igreja. Então qualquer coisa que estava ali. Ali no nosso profeta. Ele foi derramado e deixado com a sua igreja. Ele disse. Não vos chamo mais de uma igreja. Mas chamo vocês de a noiva de Jesus Cristo. E nós somos a noiva de Jesus Cristo. E aquilo que o marido faz. Nós também fazemos. Porque. É meu marido. Não somos mais igreja. Mas a noiva de Jesus Cristo. Igreja. Não é tempo. De dizer apenas. Toque as fitas. Não. É tempo. De viver o que as fitas disseram. As fitas. Elas tem que se. Você tem que se tornar as fitas. Se você caminha. Você é a mensagem. Quando você fala. Você é a mensagem. Aleluia. Aleluia. Mas há pessoas. Que são muito preguiçosas. Para ter. Para receber o Espírito Santo. Eles apenas dizem. Malachi 4. Deixem tudo. Não. Deixa Malachi 4. Fazer tudo. Toque a fita. Para mim. Eu só quero a fita. Estou ouvindo a fita. Que vergonha para você. Porque Malachi 4. Diz que nós seríamos as fitas. Nós comemos a mensagem. Nós comemos o que está nas fitas. E quando temos comido. Você fala o que elas falaram. Porque você tem comido elas. Coma o livro. Coma o livro. Então você entra aqui. E você começa a profetizar. Por que? Porque você tem comido o livro. Você entra aqui na igreja. E você diz para o povo. Por que? Porque você tem comido do livro. Irmãos eu ouço fitas todos os dias. E quando eu estou no meu quarto. Eu ponho uma fita lá. Mas quando eu venho na igreja. Eu quero a mesma unção. Que ela venha na igreja. Fazer aquilo que ela faz. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos comer a fita. E quando você come as fitas. Você se torna diferente. Você fala sobre a fita. Você fala sobre as fitas. E a mesma unção. E o que o irmão Branham disse? A noiva. Fará maravilhas. E quem é a noiva? É você. E eu. Igreja. Não se deixe ser enganado. Nós não somos bebezinhos. Nós temos que entender melhor. As pessoas não venham querer contar a história para nós. Esta mensagem é minha. Esta mensagem sou eu. Sem mim, não havia profeta. E se eu não existisse, não tinha profeta. Mas foi levantado um profeta por minha causa. Para que ele pudesse me dar a mensagem. E ele fez a parte dele. E hoje eu tenho a mensagem. Que me aponta para Jesus. Esta é a mensagem da hora. Este é um verdadeiro crente. Ele come a mensagem. E quando você está em casa. Você está comendo. Você ouve o profeta pregar. E você desfruta. Quando você sai na cidade. E você vê uns demônios. Você não diz assim. Ai, trago a fita. Trago a fita aqui. Vem, tem um demônio ali. Coloca a fita para aquele demônio ouvir. Não. Você não faz isso. Você diz, eu. Não tenho nem ouro e nem prata. Mas o nome do Senhor Jesus. Você saia daí. Deixa ele. Seja livre. Isso é um crente. Isso é um crente, igreja. Tão simples. Cristo dentro de você. A mensagem inteira de Malaquias 4. É sobre Cristo. É só isso. É sobre Cristo e a noiva. Duas pessoas. Cristo e você. Sim. É toda a mensagem. Para que você conheça quem é o teu marido. E quando você sabe quem ele é. Você é livre. Você diz para ele. Eu preciso de um sapato bom. E o marido te dá. Você vai para ele. Eu preciso de um relógio bom. E o marido te dá. Você chega no marido. Eu preciso de um bom carro. E ele dá para você. Por quê? Porque vocês dois são um. Estou terminando. Então nós somos a noiva de Jesus Cristo. E tudo aquilo que pertence a Jesus. É para você. E para mim. O que eu preciso fazer. É receber. É aceitar. É só isso. Aceita. De que ele é o teu marido. Mas quando você recusa. Então ele se aproxima de outro. Quem o aceite. Nós não deveríamos estar em falta de nada. O diabo não deve chegar perto para nos enganar. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem. Ela está sobre todas as outras mensagens. Porque Jesus. Ele revelou a si mesmo. E hoje nós o conhecemos. Ele é o nosso marido. E todo marido bom. Ele não esconde nada da sua noiva. Quando você está na cama. Você diz para ele. Eu não posso esconder nada de você. Eu quero te dizer. Eu estava no trabalho. E o trabalho foi muito bom. Tudo foi muito bom. Eu testifiquei sobre o Senhor. Para duas pessoas. Por que? Ele está falando para o seu noivo. Então Jesus Cristo. Ele está sempre nos dizendo. Continue. Estou contigo. Continue. Estou contigo. É assim que nós deveríamos nos comportar. Mas não se preocupe. Todas essas doutrinas erradas. Elas vão. Elas acabam. Elas vêm. Mas não permanecem. Elas vêm e passam. E vão. A noiva de verdade. Nunca será enganada. Nós não podemos. Como que você vai conseguir enganar a Cristo? Porque Cristo está aqui. Cristo está aí. Como que você vai enganar a Cristo? Ele está ali. Então você não consegue enganar a Cristo. Você não consegue enganar a Cristo. Samson. As pessoas pensam que ele era um grande homem. Eles desenham ele como um homem musculoso. Não. E o irmão Brana diz. Chama ele que ele era um menininho meio afeminado. Um menininho da mamãe. Que estava sempre na cozinha. Eu preciso de uma carninha. Uma carninha. Está ali na cozinha. É o menininho da mamãe. Mas quando ele viu os filisteus. Ele tinha um outro sinal. De que um poder viria sobre ele. E ele os mataria todos. Por quê? Porque Cristo. Deus. Estava nele. Então hoje. Você parece fraco. Você sabe sempre que os ministérios são pequenos. Sabe? Tem um... Você parece... Uns ombros bem fraquinhos. Pequenininhos. As vezes a maneira como o pastor caminha. Ele caminha assim. Mas aí vai um verdadeiro homem de Deus. Caminha assim. Simples. Simples. Vem simples. Mas quando ele vê o demônio. Ali algo se torna diferente. Ele pega o chicote. E bate no diabo. E aquilo sai dali. Aí ele volta a ser... Simples. Vem. Isso é um verdadeiro homem de Deus. Um verdadeiro homem de Deus. Não caminha assim. Amém. 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 Não. 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 Um homem de Deus de verdade. Ele vem aqui. Aleluia. Diz aleluia. Assim e bem como ele faz. Eles fazem assim. Mas a total divindade. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Está morando nele. E era isso que acontecia com o Sansão. Ele tinha só uma queixada de uma mula. Meia seca. Se você batesse com ela aqui. Ela espedaçava. Mas. Ele pode matar todos os inimigos. Por quê? Porque o poder estava nele. Não a pessoa. Mas na pessoa. Hoje. Cristo. Está em você. Em você. Não diminua a si mesmo. Você é mais do que capaz. Quando você parece estar tão fraco O irmão Brana diz É tempo só de orar Fala um pouquinho com Cristo Aquele é o momento onde você se torna muito forte Quando a oração do mais fraco Do crente mais fraquinho Empurra o diabo Então eu quero saber essa noite Quando você está energizado Você pode empurrar o diabo Nós somos os soldados De Deus Nós não somos apenas pessoas Cada cristão Que é cheio do Espírito Santo Ele está numa batalha Para lutar contra o diabo E o diabo ele chega em você Ele não tem medo de você Porque você tem o Espírito Santo Não, ele chegou até em Jesus E enquanto mais você Se ele chegou em Jesus Se que ele era Deus Você apenas se inclina e eu te dou esse reino Se inclina para mim Jesus disse não Não está escrito Não está escrito Nós derrotamos o diabo com a palavra de Deus Não está escrito Não está escrito Não está escrito Então eu e você Estamos em uma luta Mas não se preocupe A luta é de Jesus Ele lutou ela já É uma luta que já foi vencida É como uma grande multidão É como uma grande chuva Uma grande nuvem Mas aquela nuvem não tem chuva E se você não sabe Você começa a correr da nuvem Porque há uma grande nuvem Mas o cientista te diz Não se preocupe com ela Já examinamos Não tem chuva nessa nuvem Mas se você não tiver fé no cientista Você corre da nuvem É desse jeito que é o diabo Ele é um blefe Jesus Cristo já venceu ele E ele derrotou todos os demônios Cada doença ele derrotou Cada situação ele derrotou E nós estamos livres essa noite Nós estamos livres essa noite Que essa pessoa velha morra E que entre a nova vida E quando a nova vida entrar Você se torna diferente Você fala diferente Você age diferente Você não é mais um problema na igreja Você é uma pessoa livre Porque você teve uma experiência com Deus Mas hoje Nós temos muitos problemas De pessoas na igreja Porque não tem uma experiência pessoal com Deus É muito carnal Não querem ser guiados pelo Espírito Santo Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo Você é livre Você não é um problema para o pastor Você não dá problema para os diacros Você é uma pessoa livre Você é uma bênção para a igreja Você entra aqui sorrindo Você está livre Você está livre Porque aquela pessoa velha morreu E você está livre E você sente a unção do Senhor E você se torna uma bênção E aquilo abre uma chave Para cada porta Para cada porta Das suas bênçãos Você tem a chave Para abrir cada porta E Jesus Cristo disse E Jesus Cristo disse A bênção de Deus fluir Abra Por quê? Você tem a chave Você tem a palavra de Deus Você tem Cristo em você E você é livre Você é livre Não há nada que possa te impedir E você é livre Igreja Que essa pessoa velha morra Ela vem e perturba Nossa jornada Aceite que ela morra Que ela se vá E deixe essa vida nova Entrar em você Não é tarde Talvez você diga Não, eu já vi demais Deus O sangue dele Ele é capaz de nos perdoar E você começa uma vida nova E você tem uma experiência Com o teu Criador Deixa aquela pessoa velha morrer Vocês jovens rapazes Deixa aquela velha natureza morrer Para que você seja uma bênção para os teus pais Para que você seja um bom exemplo para os teus filhos Começa em casa E quando você vem na igreja Deixa aquela pessoa morrer E tenha uma nova experiência Talvez alguém se sinta condenado E você está pensando Eu quero que essa pessoa velha morra Eu quero que essa vida nova venha Estou cansado desse homem velho Ele me perturba Você está falando a verdade Essa velha pessoa em você Perturba você Eu não quero ela Eu quero aquela experiência pessoal com Deus E eu não quero ela amanhã Mas dessa noite Você sabe igreja Nós não pregamos por pregar Nós queremos que vocês Todos vamos para o céu Não é pela quantidade de pregação Mas nós queremos chegar ao céu Aonde nós vivemos Viveremos com o nosso Cristo para sempre É isso que nós queremos Se alguém que pode dizer Eu preciso disso Alguém diz Eu preciso disso Eu vou te dar uma oportunidade Para que você venha aqui na frente Eu vou colocar as minhas mãos sobre você Para que você seja diferente Aqueles que não querem mais essa pessoa velha Para que ela morra Não quer mais aquela pessoa Deixa ela morrer E quando ela morre O povo Vai saber Porque você muda Vocês serão conhecidos pelos seus frutos Não pelo jeito que você fala Mas pela maneira como você demonstra A como você faz as coisas Nós conheceremos eles Não é por sermos um crente da mensagem Não Nós seremos conhecidos Pelos frutos A maneira como você age Vamos fechar os nossos olhos Se alguém quiser vir aqui na frente Para receber oração Eu vou colocar as minhas mãos sobre você E você diga apenas Eu preciso dessa vida Uma experiência pessoal Eu estou pronto essa noite para morrer Está pronto para essa noite É Deus quem conhece nós Que essa pessoa velha morra E aquela nova vida vem em você Então você pode ter a experiência pessoal Enquanto nós vamos cantando Igreja Peça aquela experiência pessoal No nome do Senhor Jesus Cristo Venha Senhor Dê aos seus filhos Dê aos seus filhos A experiência pessoal No nome do Senhor Jesus Você é Satanás Saia deles Para que eles tenham Aquela experiência pessoal Essa noite No nome do Senhor Jesus Obrigado Pai No nome do Senhor Jesus Eu preciso de uma experiência pessoal Essa noite No nome do Senhor Jesus Saia Satanás Você não faz parte deles No nome do Senhor Jesus Dê a eles uma experiência pessoal Nessa noite Uma experiência pessoal No nome do Senhor Jesus Deixe aquela pessoa velha morrer Saia deles Você Satanás É um derrotado Uma experiência pessoal Essa noite No nome do Senhor Jesus Uma experiência pessoal Essa noite No nome do Senhor Jesus Obrigado Pai Venha a eles Senhor No nome do Senhor Jesus E dê a eles uma experiência pessoal Você está derrotado Você está derrotado Você está derrotado No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Obrigado Pai No nome do Senhor Jesus Preciso da experiência pessoal Preciso da experiência pessoal No nome do Senhor Jesus Obrigado Pai No nome do Senhor Jesus Preciso da experiência pessoal Que aquela pessoa velha morra E a nova vida entre em mim No nome do Senhor Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Faça deles diferente nessa noite No nome do Senhor Jesus O diabo está derrotado agora Come out from them Saia deles Leave them now Deixe eles agora In the name of the Lord Jesus No nome do Senhor Jesus Thank you Father Obrigado Pai Thank you Lord Jesus Obrigado Senhor Jesus Thank you Lord Almighty Obrigado Senhor Deus Todo-Poderoso Thank you Jesus Obrigado Jesus Thank you Father Obrigado Pai Thank you Lord Jesus Obrigado Senhor Jesus It's done Receba ela Deus ama vocês No nome do Senhor Jesus Que aquela pessoa velha morra No nome do Senhor Jesus Que esse espírito de nervosismo Que esse espírito de nervosismo Saia de você No nome do Senhor Jesus Right now Bem agora Eu ordeno que ele saia No nome do Senhor Jesus Obrigado Pai No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus We can get seated Vocês podem voltar A seus assentos It's done It's done Go back Rejoice Vá regozejando In the name of the Lord Jesus Voltem para os seus assentos Regozejando Rejoice in the Lord Regozejando no Senhor The Lord loves you O Senhor ama você O Senhor ama você Agora Aqueles que estão muito doentes Façam uma fila única Porque o Senhor Deus não quer que você continue doente Quero que vocês deixem as suas doenças aqui E quando vocês voltarem para casa Vocês estarão curados Todos se assentem agora Deus é bom Aquele meu amigo ali em cima Você Isso Venha Venha Vem que vaga Obrigado Pai Deus te ama Ele quer tirar esse espírito de nervoso de você Como você estava ali em cima Deus ama você Não fique mais frustrado Você crê que está feito Você está feliz Você já está diferente Pode voltar Nós queremos orar por essa senhora Ela teve câncer Mas Deus está aqui Senhor Deus Todo-Poderoso No nome do Senhor Jesus Eu repreendo esse espírito de câncer Para que saia dela E que esse espírito morra E não a perturbe nunca mais No nome do Senhor Jesus Cristo Tu estás aqui Senhor Tire fora Ela veio aqui crendo No nome do Senhor Jesus Obrigado Senhor Receba Você tem um problema Provavelmente Tiremos 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 as pernas delas bem agora no nome do Senhor Jesus e que todos esses sintomas de câncer morram saiam no nome do Senhor Jesus posso levantar as duas mãos para cima as duas faça assim com a tua perna porque a maneira quando ele tocou você aquela dor saiu pode mexer a tua perna você está doendo ali? ele já morou não está mais doendo a perna é assim que Cristo cura é esse é o Deus que nós servimos encontre um lugar onde você vê Deus curando as pessoas porque o teu Deus ele é um curador olha agora você está livre pode voltar para casa se regozije no nome do Senhor Jesus Cristo pode voltar Deus te abençoe você quer continuar usando essa bengala? você quer continuar usando essa bengala? quando eu vejo bengalas assim você não vai cair essa noite Deus te abençoe pode levar para casa mas você guarda ela na sua casa mas agora você vai caminhar sem precisar porque o Senhor Ele está aqui e Ele vai tocar você Ele ama você Ele deu força para Sara 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 era uma mulher velha mas Deus a visitou e essa pressão alta ela vai sair agora no nome do Senhor Jesus Senhor Deus Todo-Poderoso traga força para ela no nome do Senhor Jesus e você é Satanás você é um derrotado saia dela obrigado Pai obrigado Senhor Jesus dê força para ela no nome do Senhor Jesus obrigado Senhor você está derrotado Satanás você tem fé irmã olha para mim olha para mim pode olhar para mim faça assim com a sua perna sem preocupar com a outra também para cima levantando Deus você não vai cair é a sua primeira vez fazendo isso quando você fizer faz isso você pode caminhar apenas caminhe comigo caminhe junto com Ele só caminhe você não vai cair pode caminhar apenas caminhe caminhe só caminhe quando você voltar para casa continue caminhando continue caminhando sim você fará isso? pode voltar nós vamos te dar essa bengala mais tarde pode voltar para a sua cadeira pode pegar ela depois porque continue caminhando você vai caminhando assim deixa ela caminhar Senhor Deus Todo-Poderoso tire esse problema de glicose sai a satanás deixa ela agora no nome do Senhor Jesus está feito Deus ama você olha pra mim você crê que Deus pode curar a tua mãe? Senhor Deus Todo-Poderoso estou orando pela mãe dela agora e aquelas pedras na vesícula do corpo no corpo da mãe dela devem sair agora e venha um testemunho no nome do Senhor Jesus obrigado Pai lembre-se que Deus é um curador e Ele fez isso no nome do Senhor Jesus pode vir nessa noite você apenas recebe a cura não fique nem forçando a tua fé apenas venha e pega e não duvide de Deus venha e pega toque os seus rins Senhor Deus Todo-Poderoso fortaleça esses rins e que ela dê um testemunho que os rins estão funcionando perfeitamente no nome do Senhor Jesus amém Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Todo-Poderoso tire a diabetes e cure-a agora no nome do Senhor Jesus amém está feito Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Todo-Poderoso ajude essa irmã no nome do Senhor Jesus ela está com o coração quebrado mas ela sabe que tu estás aqui no nome do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus restaure a saúde dela sai satanás não a perturbe mais no nome do Senhor Jesus amém que a mente dela fique perfeita tome o controle desse corpo restaure a família dela tire toda a dor dela no nome do Senhor Jesus está feito está feito está feito está feito Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Todo-Poderoso lembre da mãe dela e dos seus filhos nessa noite nós estamos tomando todos os nossos familiares e entregando ao Senhor Jesus lembre da família dela no nome de Jesus amém Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor Deus Todo-Poderoso se o Senhor estivesse aqui na terra ele sairia daqui curado eu ainda digo isso Senhor de que em nome do Senhor Jesus ele caminhe livremente para a glória de Deus no nome do Senhor Jesus amém 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 Que o coração de Cristo esteja nEle. Tire todo o problema nervoso, a ansiedade, para que ele possa ser livre. Restaure a sua esposa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é como Adam, se convocando por sua esposa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não pense mais em Deus. Deixe nas mãos de Deus. Você vai voltar amanhã, domingo, e testifique, que você não vai mais estar comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, tire toda a infecção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Faça o pescoço dEle curado, no nome do Senhor Jesus. Está feito. Fique em oração, igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro contra essa doença da pele dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, salve-o. Receba. Em Jesus' nome. Receba. Receba. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba. Venha, mãe. Qual é o problema? O que mais? Só toque isso. Faça isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Cure-a desse problema. Um problema nesse joelho, no nome do Senhor Jesus. Você sabe o que vai acontecer? Quando você for para casa, você vai procurar a doença, e ela não vai mais estar. E vai ter testemunhos lá na casa de vocês. É isso que está acontecendo aqui agora. Pai Todo-Poderoso, estenda a Tua cura para seus familiares. Salve eles, Pai. E cure o Senhor. No nome do Senhor Jesus. E na Tua presença, todas as coisas são possíveis. Eu estou orando, Senhor Jesus. Receba, irmão. No nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, faça ela sadia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós nos colocamos entre aquela morte. E que o anjo venha e salve aquela senhora daquela morte. No nome do Senhor Jesus. Lembre, Senhor, que aquele anjo venha e ele se coloque ao lado daquela cama. E salve aquela senhora. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Let the old person die. Que aquela velha pessoa morra. God is good. Deus é bom. Let's pray for hand. Let's pray for hand. Vamos orar por esses lenços aqui, esses pedidos. You know what will happen? Vocês sabem o que vai acontecer? As you go home. Quando vocês voltarem pra casa, you not see that thing. Vocês não vão ver mais aquelas doenças. Acontece de uma maneira muito simples. Ontem, quando nós chegamos, o pastor estava dizendo, que ele não estava se sentindo bem. Você sabe, ele é um homem de fé. E ele aceitou receber uma oração. e eu falei assim, saia dele. E hoje, eu vi ele comendo bastante comida. É assim que Deus cura. É tão simples. É tão simples. Não é. Não, não é uma gritaria. Vocês viram aqui? Não tem ninguém caindo. Apenas recebendo a cura. É tão simples. Esse é o nosso Deus. Ele cura de uma maneira tão simples. Aonde nós estávamos vindo. As pessoas estavam olhando para as doenças. As doenças saíram. E eu dizia assim, tenta encontrar onde estava doendo. Não estava mais ali. Ele vem e tira. Esse é o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vindique o teu poder abençoando essas peças de roupa. E que eles sejam abençoados. E que haja um poder de cura neles. No nome do Senhor Jesus. E Pai, eu oro por essa igreja. Que o Espírito Santo continue liderando essa igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. E que nenhum demônio entre e faça algum mal nessa igreja. Nós pedimos que os anjos de Deus. Guardem os filhos de Deus. Cada um. Naqueles nos seus lares. Nos seus trabalhos. Guarde-os logo. E esteja com o nosso pastor. Dê a ele forças. Benção abundante. Lembre-se da sua família. No nome do Senhor Jesus. E cada um aqui. Nós queremos as tuas bênçãos, Pai. Que o Senhor abençoe essa igreja. E que ela seja sólida. Com a revelação de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu sinto que terminou. Quantos podem dizer, está consumado? Está consumado. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, pastor. Amém.